Manaus está recebendo o quinto encontro da igreja na Amazônia Legal. O evento acontece até amanhã e reúne na maromba da capital amazonense bispos e outros representantes das 58 igrejas locais que fazem parte da região. Com o tema A Igreja que se fez carne, a Larga Tua Tenda na Amazônia, Memória e Esperança, o encontro é organizado pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e a rede eclesial Pan Amazônica. Este quinto encontro especificamente se debruça sobre o documento de Santarém aprovado em 2022 quando celebrarmos 50 anos do primeiro encontro de 1972. Aqui queremos tomar algumas iniciativas mais concretas de encaminhamento aos evangelizadores no que diz respeito à ministerialidade, à participação das mulheres, à formação ao ministério ordenado e tantos outros desafios que vem se apresentando à Igreja da Amazônia. O evento reforça a caminhada missionária sinodal da Igreja com a Amazônia, importante para a criação da comunhão e espírito missionário, fortalecendo o apelo do Papa Francisco. O encontro reflete sobre os retrocessos que acontecem diariamente na Amazônia, mostrando a preocupação do Episcopado brasileiro com os povos originários e a importância da campanha da Fraternidade 2025, que irá abordar a ecologia integral, oportunidade para sensibilizar e mobilizar o país. Estamos muito preocupados com a situação em que hoje a Amazônia se encontra, né? Desmatamento, a seca, as queimadas, os grandes projetos, dizer que é dever de todos nós cuidar de nossa casa comum. Na reunião, encontraram-se representantes da Igreja, como o presidente da Conferência Eclesial da Amazônia e arcebispo emérito de Juan Caio, no Peru, cardeal Pedro Barreto, leigos religiosos e membros da Igreja local que lutam pela Amazônia. Esse encontro tem algumas características muito bonitas. Primeiro, a gratidão pelos passos que já foram dados. Segundo, a esperança pelos passos que serão dados. E é assim que as conclusões desse encontro vão descer às igrejas locais da Amazônia, na alegria de juntos trilharmos um caminho comum.